Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Os casos de zika vírus seguem aumentando aqui na capital, já são 1.300. As informações com o repórter Juscelio Paiva. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou mais um boletim epidemiológico do zika vírus. Até o momento, são 1.300 casos confirmados da doença aqui na capital, sendo 212 em grávidas. Agora, o que chama a atenção é o aumento de 400 casos da doença em apenas uma semana. No dia 19 deste mês, a Sensa tinha confirmado 902 casos do zika vírus aqui em Manaus, sendo 199 em grávidas. O medo principal é a transmissão da doença em crianças, por causa da microcefalia. De acordo com a Sensa, até o dia 25, a capital registrou 4.356 casos suspeitos de zika vírus, sendo que 1.300 foram confirmados por laboratório, 1.667 foram descartados e 1.389 ainda encontram em investigação. Entre as grávidas, o número de casos de zika suspeitos chega a 836, com 212 confirmações. Agora, a Sensa quer reforçar o disco e denúncia, o 0800 280 8280, para que as pessoas possam denunciar os locais promissos do vírus Aedes aegypti. O transmissor não somente do zika vírus, mas também da febre chikugunha e da dengue. Eu volto com você ao estúdio. Para melhorar o relacionamento A2, começou ontem mais uma edição da Oficina do Casamento, que deve reunir mais de 8 mil pessoas nos dois dias de congresso. Casados, noivos e até mesmo namorados participam do evento. Aqui, a ideia é discutir a vida A2. Se a gente for fazer a comparação com o nosso carro, o carro precisa de revisão e o carro, quando está quebrado, esculhambado, ele vai para a oficina, não é verdade? Então, a oficina do casamento é isso. Se o seu casamento está bacana, está legal, mas ele precisa de uma revisão, você vem para cá. Esse casal já participou de sete oficinas e fala da importância de investir e cuidar todos os dias do casamento. Às vezes a gente passa por dificuldades no casamento, mas qualquer situação, com certeza, é reversível, a gente consegue restabelecer, ter um casamento abençoado, ter um casamento bem sucedido. Ele explica a diferença do cérebro do homem e da mulher e é muito fantástico, parece que ele colocou uma câmera lá em casa e viu que nós somos completamente diferentes, então é bem legal. Segundo os organizadores, a oficina do casamento tem sido uma aliada dos relacionamentos problemáticos. Quem vem pela primeira vez, aprova o aprendizado. É o que a gente busca, né? No momento, adquirir conhecimentos, para futuramente nós termos um relacionamento melhor, como eu creio que outras pessoas que estão aqui também estão buscando o mesmo objetivo. O que nós fazemos aqui nessa oficina do casamento, nós passamos aquelas informações básicas do que é o casamento, das diferenças entre homens e mulheres, por que o homem age da forma que ele age, por que a mulher age como ela age. Nós passamos informações sobre o poder da comunicação e como comunicar, que isso é um dos grandes problemas do casamento. Para quem perdeu o primeiro dia, ainda dá tempo de se inscrever para as palestras de sábado. É só chegar na sede da Nova Igreja Batista, na Avenida Torquato Tapajós. A inscrição custa R$ 35,00. Agora o assunto é o esporte. O velocista Sandro Viana treina forte e corre contra o tempo e as dificuldades para participar de mais uma Olimpíada. Estes pés que caminham solitários pela Vila Olímpica de Manaus são de um velocista amazonense. Ele mesmo, Sandro Viana. O atleta treina forte para alcançar o índice olímpico. Sandro voltou aos treinos essa semana depois de uma lesão. É uma lesão com a musculatura esquelética difícil de trabalhar, porque ela é muito responsável por quase todos os movimentos que eu executo no atletismo. Então, não dá para fazer quase nada. Eu tive que ficar bem em repouso, tive que largar o treino para depois recuperar de novo, para que ela tivesse tempo para se recuperar. Mas foi a melhor coisa que eu fiz e agora eu estou melhor. O menino de Manaus começou tarde na carreira, aos 24 anos, idade avançada para atletas de alto nível. Mas para quem nasceu para ser campeão, isso foi o de menos. Sandro integrou o time do revezamento 4x100 metros rasos, que ficou com a medalha de ouro no Pan-Americano do Rio de Janeiro em 2007. Mas ele quer muito mais. Sandro Viana é um verdadeiro campeão. Aos 39 anos, o amazonense traz na bagagem duas Olimpíadas, Pequim 2008 e Londres 2012. Hoje, ele treina onde tudo começou. Para quem sabe, daqui a 70 dias, possamos ver esta corrida nos Jogos do Rio de Janeiro. Se eu conseguisse, Papai do Céu, me abençoar, eu vou estar buscando a terceira vaga olímpica depois dos 30 anos. Então, é totalmente fora do padrão, uma coisa totalmente especial na minha, não só na minha vida, mas como a do esporte. O Brasil ainda não sabe quem serão os seus representantes olímpicos nos 100 e 200 metros rasos, nem no revezamento 4x100. As vagas vão ser definidas no próximo mês, em São Paulo, durante o Troféu Brasil. Será a última tentativa do amazonense na busca por um lugar nos Jogos. O futuro do atletismo amazonense, Pedro Gil, também vai tentar uma vaga nos Jogos Olímpicos. E claro que a inspiração não poderia ser outra. Sandro Viana. Mais que ver o Sandro, acompanhar ele e passar toda a experiência que ele tem de um atleta olímpico, é uma oportunidade ímpar, assim, porque o Sandro, ele é um cara que tem um histórico muito grande, já passou por várias experiências que eu posso passar na minha vida, entendeu? Então, ter o Sandro por perto, acompanhar, como se fosse um ancião do esporte, para mim, é uma honra muito grande. Mas Sandro já faz parte das Olimpíadas. Ele foi um dos escolhidos para carregar a tocha olímpica no dia 19 do mês que vem, aqui em Manaus. Eu sei da responsabilidade que é carregar uma tocha olímpica, não apenas um momento de ostentação ou nada parecido. Eu sei da responsabilidade que é trazer o movimento olímpico para a cidade como Manaus, que sempre, e o estado do Amazonas, que sempre incentivaram o esporte de alto rendimento, o esporte olímpico. E eu vejo a satisfação das pessoas, praticamente de alívio, de saber que eu sou um dos condutores da tocha, até pela minha história e tudo o que eu fiz, né? Então, eu vou estar muito feliz. Feliz estamos nós, Sandro, e que esse seu suor de hoje se transforme em lágrimas de alegria amanhã. Melhor, em agosto, no Rio de Janeiro. E traga o título também. O cantor baiano, Léo Santana, abre hoje à noite mais uma edição da Festa do Cupo a Sua em Presidente Figueiredo. Os detalhes com o repórter Jackson Salvaterra. Está tudo pronto para mais uma edição da Festa do Cupo a Sua, que começa hoje à noite. A programação se inicia com o desfile das cinco candidatas que irão concorrer ao título de rainha deste ano. A atração nacional, o cantor Léo Santana, também abre as programações musicais, além de bandas locais e regionais. Além da atração nacional Léo Santana, hoje tem Johnny Jack mesclados, também tem Feras do Forró. Amanhã, durante o dia, tem na Corredeira do Urubuí, com esse sol belíssimo. A gente tem várias cachoeiras, você pode prestigiar durante o dia as nossas cachoeiras. E também à noite, na Praça da Vitória, aqui mesmo, teremos também Gustavo Lima, teremos Márcia Novo, Grupo Cassildes, e teremos também encerrando a festa 100% abusada. E no domingo, a gente encerra na Corredeira do Urubuí, as margens daquela bela corredeira, com várias bandas regionais, bandas locais também, Garoto do Forró, Mega Hits, Edu Guedes, também Juni Banda e Forró Bombado, encerrando o nosso festival aqui, a nossa festa do Cupo a Sua. Um forte esquema de segurança foi montado para as pessoas virem brincar com mais tranquilidade. A BR-174 vai ser toda fiscalizada pela Polícia Rodoviária Federal. Eu volto com vocês aí no estúdio. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você na segunda-feira.